Algumas coisas estão melhorando desde a última sessão, doutor. Interessante, conta mais. Ontem, você tinha que ver uma família no shopping. Bom, primeiro eles fizeram um comprão, lembraram de mim. Aí no restaurante, não é que eles lembraram de mim de novo, mas no sorvetinho, justo no sorvete eles me deixaram pra trás. Não importa o valor, numa comprinha ou num presentão, as pessoas têm que lembrar de mim, doutor, sempre. Peça sempre, leve a nota, Secretaria da Fazenda, Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente.